Vitor, Pedro, Salsão, galera, como é que você tá? Você tá bom? Olha só quem tá comigo hoje de novo, é o Coalinha. Cadê você, Coalinha? Ah, ah! Oi, Coalinha! O que vai ser o vídeo de hoje? Hoje a gente vai olhar todos os mapas do Homem-Aranha que tem no Rekin Room. Não todos, porque tem muitos, né? E aí a gente vai ver qual é a melhor e vai falar pra galera pra eles poderem entrar aqui pra poder brincar com os amigos também. Bora! O que você tá fazendo aí, cara? Não é aí, não. Eu sei que você é o Homem de Ferro, mas você não voa. Você voa? Claro que eu voo. Eu falo assim, Jarvas, ativar propulsores. Aí, ó. Entendi, entendi. É, pra ver até que funciona, né? Mas espera aí que eu sei o negócio melhor pra você. Vem cá que eu vou te mostrar o que tem aqui de legal. Olha aqui suas luvas. Como é que você ia ativar seus propulsores se você tava sem as luvas? Pega ela, pega ela. Ah, é verdade. Ô, louco! Ó, agora sim. Vamos ver, tenta voar. Que isso? Que que é isso? Não! Calma, calma, cuidado, cuidado, cuidado. Você vai acertar. Calma aí. Eu estou aprendendo a mexer com isso aqui ainda. Vamos. É isso, vou. Ai, ai, ai. Eu acho que eu não defeito, hein? É, vai ter que mandar pro conserto. Aqui, agora eu tô protegido, ó. Atira em mim. Cadê você? Vai. Tá vendo? Funciona. E se eu atirar com as duas mãos? Ah, eu tava sem escudo. Ah, é? Então pera aí, então. Agora eu tenho poder. Não! Não, 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 não. Eu vou estralar, hein? Eu vou estralar, hein? Não, 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 não. Ih, rapaz, tá quebrada. Eita, eita! Ai, 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 ai! O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Você quebrou. Minha luva quebrou, cara. Você conseguiu quebrar a sua luva? A minha luva quebrou. Não, mas foi bom, foi bom. Aproveitou. Opa! Isso aqui é as luvas do Homem-Aranha? Ó! Não funciona. Ah! Olha só o que eu achei. Ué. O que que é isso? Eu achei que isso era teia, mas é só... É slime! Caraca, você tá todo cheio de slime. Ai, socorro, socorro, socorro. Vai quebrar de novo. Toma cuidado. Não mexe mais com essas luvas. Até porque quebrou, né? Colinha, coloca a roupa do Capitão América pro pessoal ver como é que é. Deixa eu colocar. Olha, agora eu sou o Capitão... Você virou o Capitão América Caipira, cara. Você tem que ver você, cara. Você tá de chapéu, de caipira. Eu sou o Capitão América. E aí, Capitão América. Vamos fazer o seguinte. Bora! Vamos dar uma olhada no próximo mapa? Bora, vamos lá. Bora, então, Capitão América. Toca aí pra gente ir. É nóis! Opa! Opa! Olha o mapa que a gente tá agora. Bem-vindo ao simulador do Homem-Aranha. Olha! Eita! Olha a aranha na parede. A gente consegue escalar? Não. Não dá, não dá. Aqui é o seguinte. Você pode escolher entre ser o Peter Parker ou o Miles Morales. Quem que você vai querer ser? Eu quero ser o Miles Morales. Eu vou ser o Peter Parker. Eita! Apareceu um monte de skin pra mim. O que aconteceu aí pra você? Apareceu umas skins bonitas, hein? Olha! Escolhe a sua. Eu vou escolher essa daqui. Opa! Comecei! Coalinha! Ah, você tá comigo? Olha, você tá com o T. Meu Deus, você é muito legal. Como é que eu faço? Uou! Eu tô voando, coalinha! Espera aí. Eu não sei o que eu tô fazendo, na verdade. Eu tô só caindo. Ai, socorro! Não! Eu tô caindo. Eu tô voando. Eu tô voando. Por que que você tem duas? Eu tenho uma só. Espera eu. Espera eu. A gente consegue acarrar a parede, coalinha. Ai, eu também tô subindo aqui. Espera, eu tô chegando até você. Espera, espera. Eita! Olha o prédio dos Avengers. Vamos subir nele. Aquele maior ali, ó. Aham! Cheguei! Aonde tá você? Eu tô tentando subir. Tô aqui. Cadê você? Coalinha, você demorou tanto que ficou de noite, cara. Olha isso. Desculpa, cara. Eu tô tentando acostumar com as minhas luvas novas. Bate aqui. Eita! O que que é isso? Coalinha! Não! Eu tô sem minhas teias. Coalinha! O quê? Ué, ficou... Ah! A gente teleportou pro próximo. O que é isso? Você ficou mais bonito. Eu gostei disso muito. Essa roupa ficou muito legal, cara. Eu troquei ela. Mandei ela lavar. Deixa eu ver. Eu quero colocar uma também. Eu vou colocar esse daqui. Qual que a gente tem aqui? A gente tem os Homem-Aranha. Tem o Carne e Piscina. Tem o Venom. E tem o Octopus. Pô, legal, legal. Caraca! Esse skin aqui ficou muito legal. Eu tenho pernas! Eu não acredito. Finalmente eu tenho perna nesse jogo. Ah, eles adicionaram pernas. Colinha, colinha, colinha. Que é isso, cara? Eu sou o Carne e Piscina! Não, 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 não. Não, não. Então, pera aí, então. Ah! Agora eu sou o Octopus. Vou te pegar. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Amigo, 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 amigo. Amigo. Eu tô te dando soco na cara, cara. Eu sei. Vai de novo, de novo, de novo, de novo. Eu sou o Carne e Piscina. Não, você é o Octopus. Eu sou o Octopus. Oh, não! Quem poderá me defender? Eu vou assaltar o banco. Não, o Homem-Aranha não assalta bancos. Nossa, tem muito dinheiro aqui. Tem muito dinheiro? Cadê? Tem, muito dinheiro. Eu não acredito. A gente tá rico. Mas esse é o Homem-Aranha, a gente vai roubar? Me conta pra ninguém. Eu vou ficar de olho aqui. No computador. Opa, pera aí. Deixa eu ver o que tá escrito no monitor. Se inscreve no canal. Eita, coelinha. Tem que se inscrever no canal, então, hein? Toca aí. Será que a galera se inscreveu? Toca. Ué? Ué? Você voltou com essa roupa? O que que aconteceu? A gente, você teleportou de novo. Eu não acredito. Esse é outro mapa. Agora você é o Doutor Estranho. Eu sou o Doutor Estranho. Dessa vez, eu vou de Miles Morales. Ah, olha a nossa roupa. É, estamos estilosos, hein? Eu tenho perna de novo. Você tá sem perna. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um portal pra gente explorar o mapa. Será que vai dar? Oh, meu Deus. Você realmente conseguiu. Tá, vamos entrar no portal, então. Vamos, vamos, vamos. Uou. Ué? Mas esse aqui não é a entrada do... Qualinha? Que lugar que é esse? Você demorou, hein? Eu demorei. Eu tô te esperando aqui. Nossa, mas eu tô... Eu só entrei no túnel e de repente eu não entendi nada. Olha lá, tem outras fantasias pra gente colocar. Ah, deixa eu ver. Eita, por que que esse aqui é grandão? É o Aranha de Ferro. Eu vou ser o Aranha Branco. Ó, tamo estiloso, rapaz. Power Rangers vermelho e Power Rangers branco. Gostei, cara. Eu tô lindaço. Ai, 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 ai. É. Caracas, cara. Não dá pra pular. Eu ganhei um super pulo. Cadê você? Tô aqui em cima. Você tá camuflado. Você branco tá no branco. Pera aí que eu vou tentar chegar até você. Parece que a gente tem um super pulo. Uou. Nossa senhora. Consegui. Cara, isso é muito legal. Eu gostei muito desse super pulo. Victor, onde você tá? Não tô te vendo. Como assim, cara? Ah, ah. Agora, agora você tá me vendo? Eu tô me vendo. Pessoal, pra quem acompanhou o vídeo até agora, esses foram os melhores mapas do Homem-Aranha. E a palavra secreta de hoje é Aranha. Então deixa os comentários aí. Todo mundo que comentar Aranha, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado a todo mundo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Assiste esse vídeo. Se não gostar, tem esse daqui. E se não gostar, tem esse daqui.